Olá, 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 amigos e amigas do blog do canal Entidades Ciganas da Umbanda. Aqui é Emerson de Ossan, editor do blog do canal, hoje com um vídeo mais do que especial, continuando com a doutrina cigana, né? Comemorativa ao dia 24 de maio, a Santa Sara. A cigana e o leque, isso mesmo, ó, esse leque aqui é do, na verdade, esse leque eu deixei pro meu clã cigano, para as ciganas que estão ali no meu altar, ó, tá vendo? Eu já fui ganhar muitos anos, algumas pessoas que conhecem leque vão dar uma olhadinha nesse leque, que vão dizer que ele é bem antigo, né? Isso mesmo. Então, eu sempre deixo esse leque atrás da Santa Sara, em homenagem às minhas ciganas. Minha Pomba Gira tem um, que é diferente, tá? Antes que venham os comentários, vermelho e preto, Pomba Gira! Não, pequenos gafanhotos e pequenas gafanhotas, começa pela cor da roupa do cigano Igor, vermelho e preto também, né? E o vermelho e preto é muito usado no flamenco, espanhol e português. Então, sim, tem tudo a ver com ciganos, tá bom? Bom, então esse aqui é um leque coletivo. Até porque se eu tiver um leque pra cada uma das ciganas, eu vou ter que ter uma fábrica de leque, né? Pois bem, qual a utilidade do leque para a cigana durante a sessão de Umbanda? Agora, entramos na sessão de Umbanda. Olha que legal! Bom, o leque tem várias finalidades diárias. Por exemplo, um altar cigano tem que ter um leque para a cigana ou, como no meu caso, para as ciganas. Combinados? Bom, o leque em si tem o motivo de abanar por causa do calor, né? Mas também não tem muito a cigana por causa do calor incorporada na Umbanda para abanar. Tá, mas tudo bem. É um utensílio que pode ser utilizado durante a sessão de Umbanda. Mas ela tem um motivo muito maior, magístico, a relação do leque e a cigana incorporada na Umbanda. Que é um deles é movimentar as energias. Exato! Energias estão estagnadas. Por isso que, normalmente, a sessão de ciganos e ciganas, ela é muito movimentada. Mexe muito com a emoção. Sim, é uma duplicidade, né? De sensações. As pessoas já gostam do toque, da música, etc. Já dá aquela mexida no corpo. Mas também há movimentação da energia através do leque, né? No caso, abanando. A cigana não tá abanando ninguém, não. Quando a cigana está fazendo assim com o seu leque durante a sessão de Umbanda, ela está movimentando as energias que estão estagnadas, paradas. Movimentando as energias do amor, movimentando as energias do trabalho, movimentando as energias do dinheiro, movimentando as energias, todas sem exceção. Tá bom? Então, isso aqui também é uma arma para poder movimentar as energias. Também serve de arma, tá? Bom, a própria cigana, quando ela faz assim no rosto, que ela tá escondendo o rosto, tem várias cartas no baralho cigano que aparecem a cigana assim, com o leque no rosto, tá? Ou seja, ela está escondendo algo. Muitas vezes, o próprio espírito das nossas ciganas, quando... Já vi, tá? Estamos conversando com alguém e essa pessoa tem mau caráter e nos olha ou está trazendo energia negativa ou está tentando, entre aspas, ler algo na nossa mente. A nossa cigana pega o seu leque e faz assim no nosso rosto. Já vi clarividência, tá bom? Bom, outro aspecto utilizado pelo leque também é a energia do corpo ou o passe magnético dado pela cigana. Assim como algumas ciganas pegam a saia e passam em nós, assim como as pombagiras fazem também, tá? Passam em nós a sua saia, algumas ciganas pegam o seu leque e passam em nós, pra quê? Para limpar, eu tô todo arrepiado. Para limpar o nosso corpo material das energias negativas. O nome disso aqui é um passe magnético ou um passe mediúnico. Está aqui o instrumento do povo cigano, mais especificamente das ciganas, para realizar o passe magnético. Olha só que legal! Perceberam quantas utilizações tem o leque para a cigana? Tô falando cigano na Umbanda trabalhando, tá? Isso aqui é um condensador energético. Esse, entre aspas, simples leque. Então, a partir de hoje, quando vocês verem um leque em uma sessão de Umbanda na mão de uma cigana, vejam como uma arma, um condensador energético, um dispersador de energia e um modificador de energia do ambiente. E além também de limpar, né, movimenta, mas também limpa a energia do local, aonde nós nos encontramos. Olha que espetacular quanta função tem um leque, né? Garanto que muitas pessoas, muitos de vocês achavam que era apenas um acessório bonito para a cigana se abanar. Porque a cigana está lá assim, ó, olha lá, ó, aquela cigana incorporada na pessoa, ela está com calor, porque ela está se abanando. Será? E se eu falar para vocês que ela está aqui, ó, movimentando as energias que se encontram na sua médium, no seu médium, limpando o corpo material da sua médium, do seu médium, né? E ajustando a vibração do perispírito da sua médium, do seu médium, somente com isso aqui. Pois aqui estão movimentando ondas de energia em direção ao nosso corpo material ou o campo perispiritual. Olha quanta informação, né? Então, ah, e pode estar também, ela está com calor, 50 graus na cidade, está todo mundo suando, uma casa pequena lotada de gente. Ela vai estar se abanando também, tá? Mas o monte principal é a energia, tá? A movimentação de energias durante o trabalho mediúnico. Então isso aqui é um instrumento de trabalho mediúnico para as ciganas. As cores, tipificações, etc. Aí vai do agrado de cada cigana, tá? Não vou entrar no, 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 nesse fim porque não tem muita utilidade. De novo, dei o vermelho e preto, por quê? Cigano, Igor e Espanhol. O clã de cigano, Igor e Espanhol, o de Barcelona. Vermelho, preto ou flamenco, né? Mais um douradinho ali, por causa da visualização do dourado, do ouro, né? Os brilhozinhos ali. E acabou ficando como um símbolo para o clã do meu cigano, tá bom? Bom, a pomba gira também utiliza o leque para as mesmas funções. Igual, a utilização do leque pela pomba gira durante o trabalho mediúnico tem as mesmas funções do trabalho do leque para a cigana, a mulher cigana, durante o trabalho espiritual. Inclusive, a própria pomba gira, assim como a cigana, principalmente a minha cigana sete saias, ela pega a saia e passa na gente para limpar o corpo e passa na gente para limpar o nosso corpo espiritual e o nosso corpo material também. Combinados? Mais um aprendizado, beleza? Não esqueçamos, dia 24 de maio, temos a sessão especial ao dia de Santa Sara, a sessão com o cigano Igor, no nosso grupo lá do WhatsApp, já está bombando, já está cheio de gente, tá? Manda um e-mail para nós, que está aqui na descrição do vídeo. Entidade Ciganas da Umbanda, arroba gmail.com Ou coloque seu interesse aqui no chat aqui, que nós vamos entrar em contato com vocês aí. A partir de amanhã voltamos às lives normal, ao vivo, e vocês podem se inscrever. É dia 24 de maio, depois da nossa live normal, a sessão lá no grupo. Não é aberto aqui, tá? No nosso canal, a sessão com o cigano Igor, desta vez. A sessão em homenagem ao povo cigano Santa Sara. Dia 24 de junho terá outra sessão, mas é pelo aniversário do cigano Igor, tá? Teve essa dúvida aí. É porque são dois dias 24, né? 24 de maio, Santa Sara. 24 de junho, aniversário do cigano Igor. Corram, que tem poucas vagas. Meu nome é Emerson de Açã e eu sou editor no blog do canal Entidade Ciganas da Umbanda. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo no coração, obrigado pela atenção. E... Vou pegando aqui o leque da cigana. Estamos indo embora! Bora!